Eu sou o Daniel Aradio Arteão. Conte-lhe-me a Aspergel sobre o Leme, a toda a migração do hotel, que durante o ano de Norvês, depois de 200 metros, é tratada de migração do Fiore do Sul do Languês. O Leme é o Leme. O Leme é o Leme. O Leme é o Leme é o Leme. O Leme é o Leme é o Leme. 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 O Leme é o Leme é o Leme. Como é certo, eu falo pelos guardaões de um bês, é lhe o cara. O olho é o teu lado. E mais, um pouco mais que a raça vai ficar com o camarindo. 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 Já que é um Leme, o Leme é o Leme, desde o Norvês, desde o Leme, que chamou o Leme, a Conrelau é a teoria do subsídio total. Então, a gente pensa que eu, é o Leme de quando eu lhe o canfônio, e começa no acento lá no pão mas eu tenho nenhum problema com a copa que é lá no pão e o pé não parou nisso o pão, ele corre, ele corre ele parou nisso quando o tedesco fala de atmosfera assim, de trajetória é o mesmo a sua em frente do pão é uma parada total e já que é aquele primeiro que é o caboteiro com o pão não sei que é fácil de escutar o tedesco é claro um morso uma grande pression está no momento na verdade um morso e 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 um morso o morso e um morso O terceiro do besl término de Godão sem terrar, o terceiro do iniciótico é um outro mundo interpretativo! Mas controlamos fobos humor. Por isso que nós precisamos entre todos os computadores e simplesmente solucionário da produção e o que eles são principalmente assim. Um grande professor inverso de Kanim respondi em coalizão foi o Inciter dışava. é que você conhece sua própria beide filhas de leming e um com dão de sua mãe a primeira coisa que eu estou aqui eu estou aqui com a mesma coisa mas ela é a fracidade dela do seu filho a mensagem de leming ela temeciada e a coroce e ela temeciada quando ele monta eu não que uma coisa que eu você conhece ela é a pesquis uma vez que ela fez para uma vez que se vai pôr um pouco mais rápido, se vai correndo, até que a câmera se vai empezar, mas é o momento. E a bola começa um pouco mais andando mais para cima, e é como uma resaca que se vai empurrando. É um ver, de uma manchada. O Lenin que chega, onde tem um pouco mais ou menos um pouco de despido, o humor da morte que sube neste momento, mas não se pode parar porque o destino de sua vida é exatamente no mesmo momento, na mesma situação da qual ele se estava encontrando. E mesmo que vamos ao mesmo lugar onde estamos procurando, nós vimos que o Lenin sentimos que o Lenin sentimos que o Lenin tem algo que deve ser provável, mas o Lenin não tem que ser distinto. Tem algo que deve ser provável, mas o Lenin não tem que ser distinto. Eu não sei, mas o Lenin nosso que é só que o Lenin é que... quando eu era meu livro, então, Arras em que eu, assim, em Nevada e cornaviam muitos tons em lambos... E trouxemos todos esses assuntos muito longe e aí nós vamos... We é assim, lá, foda, 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 foda. E aí nós morrermos lá, e lá, e ficar juntos, com o lambi versus horse... Pá, 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 pá. Aí, você vai embora, e eu adorava de estar aqui... E aí nós estamos falando com o início daiennentagem. E 300 of them estam fusionados... E käydam, completamente ganhos... E aí, completamente... E aí, agora... Agora há uma série de hoje, para amanhã, que venham, e participem... e inscreva-se no nosso canal. Obrigado, Manny.